Olá pessoal, tudo jóia? O que vocês acham desse coronavírus? Não é uma grande coincidência que tenha aparecido justo nessa época do ano novo chinês? É só uma mutação de um vírus? Vocês viram aquelas fotos que viralizou da pessoa de uma garota, um garoto comendo morcego? A China falando que devido à ingestão do morcego o vírus se espalhou porque estava nesse mamífero voador. Vocês acreditam mesmo nisso? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que podem fazer vocês pensarem um pouco sobre essa nova situação. Eu particularmente acho que, bom, primeiro o vírus ele foi criado, incubado em um laboratório chinês e por ou descuido ou deliberadamente foi solto e, coincidentemente, nessa época do ano novo chinês que é quando a maioria, quase todos os chineses estão viajando para lá e para cá, dentro e fora da da China e carregando consigo esse vírus, né? Vamos lá, então. Bom, como vocês podem ver aqui, esse site aqui, depois vou deixar o link aí, dá para acompanhar a evolução dos casos confirmados, fora os casos não divulgados, né? China em primeiro, outros, o que são esses outros aqui? Aqueles passageiros que estavam no cruzeiro perto do Japão, foram enquadrados com outros, porque eles não contraíram o vírus no Japão. Singapura, Tailândia, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, esses são os top países da Ásia com o vírus, né? Tem uma tá aqui, a Austrália, a Alemanha e aí vai, e outros países com menos relevância. O que vale mencionar é que muitas fábricas lá na China estão fechadas aí, que pode trabalhar remotamente no escritório, mas os operários e a produção, a linha de produção, tá tudo parado. Cidades, várias cidades inteiras em quarentena, sem poder sair da cidade, rodovias fechadas, postos de gasolina fechados, transporte públicos não funcionando e quarentenas dentro de casa. A polícia lá na China tá indo atrás de casos suspeitos e inclusive fechando com cadeado, com corrente, a casa das pessoas que têm suspeitos de contaminação e somente uma pessoa da família por dia ou por semana pode sair para fazer compras de alimentos, né? Então, essa situação atualmente, Taiwan tá aqui, eu tô em Taiwan. Estou numa situação, vamos dizer assim, mais confortável, não tô nem um pouco preocupado. Então vocês podem esperar por aí o aumento no preço de alguns produtos que são importados da China. Muita coisa é importada da China atualmente. Eu fui comprar um HD externo essa semana e o preço já aumentou. O meu amigo muito preocupado, ele foi comprar um pendrive dele aí, porque todos os equipamentos aí podem ser de marca taiwanesa, são fabricados na China. Então, os containers não não tô saindo de lá. Assim, no máximo vai até o porto, mas os navios são proibidos de atracar, por exemplo, aqui em Taiwan. Os aviões também, os voos, né? Muitos voos não podem ir pra China, estão sendo cancelados, né? Outros voos, né? Outros voos da China, por exemplo, para Taiwan, estão sendo proibidos de aterrissar aqui. Então é que teve um caso de um voo aí, que o governo autorizou a, vamos dizer assim, o resgate de taiwaneses, né? Da China pra cá. O que aconteceu? Os chineses implantaram nesse voo 50 passageiros chineses infectados, né? Por conta disso, a China proibiu qualquer voo da China de atrasar. Então, olha só a sacanagem que chega, né? Desse país comunista aí. Eu vou mostrar agora outras informações aqui. Ah, inclusive aquele hospital, dois hospitais que foram construídos em tempo recorde, um em dez dias, o outro acho que demorou pra caramba, acho que foi em doze dias. Uma coisa assim, vamos lá. Vejam só, aqui esse site da BBC em português, construção de hospital na China em dez dias. Tempo recorde, né? Olha as fotos. Alcanteiro de tratores. Bom, o que eu quero falar sobre essa construção? Fantástico, cara. Não tenho que dizer nada contra. Muito pelo contrário. A China tá de parabéns. Eles fizeram algo em tempo recorde, coisa de chinês, né? Nossa, grandioso, né? Cara, tem um vídeo aqui. Vou até rodar esse vídeo pra vocês verem. Olha, imagina. Se esse hospital foi construído em dez dias, quanto tempo levou o seu planejamento? Fio, imagina só. Você que trabalha arragaçado. Um trabalho que dá de contratar quase dez mil funcionários. Num turno de vinte e quatro horas, né? Três turnos de vinte e quatro horas. Ou, seis e oito horas, veja. Trabalhando vinte e quatro horas por dia. A logística disso. Contratação da empreiteira, de empresas fornecedoras de materiais. Cara, isso levou muito mais do que dez dias. Para contratar nome de obra, fornecedor de equipamentos, fornecedor de material, fornecedor de tudo que diz respeito à construção da obra. Engenheiros, arquitetos, o pagamento dessa folha, os fornecedores das marmitas, né? Ou seja, já foi tudo planejado. Por quê? Por causa do histórico passado da SARS, né? Mas, se vocês já estavam planejando isso e coincidiu com o aparecimento do coronavírus, eu acho que aí tem alguma história mal contada aí. Esse foi o primeiro hospital, depois construíram outro hospital maior que esse. Esse aqui, se não me engano, é de quatrocentos leitos, né? Esse campo de construção, perdão, hospital. Eu tenho um outro lá construindo, acho que é de mil e duzentos leitos, quarenta quilômetros. Desse aqui, também na mesma cidade de origem do vírus. Wuhan, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um artigo que eu vi aqui na internet, nas pesquisas, né? Sobre o coronavírus. E, conforme esse artigo, diz que uma das teorias é que a China obteve o coronavírus através de um programa de pesquisa canadense, né? E ele foi desenvolvido pra ser uma doença infecciosa, né? Como uma forma de bio... arma de... arma biológica, né? Que foi com origem lá em Wuhan, né? Onde tem os laboratórios biológicos. Nesse outro artigo aqui, essa aqui é uma coletânea, né? Um resumo de fontes da época, de dicionatura, da nova mídia e do Washington Post, né? Tá em português. Diz aí que os primeiros casos apareceram já no final de dezembro, né? E que teria se iniciado no mercado de animais exóticos em Wuhan. O que mais ele fala aqui? Que eu achei interessante, né? Que os microbiologistas chineses comemoraram a entrada no Quad Elite com poderes para enfrentar as maiores ameaças biológicas do mundo. Ou seja, os cientistas desses laboratórios, ó... Cinco a sete laboratórios de nível 4 de biossegurança, né? Situados na cidade de Wuhan, tá? Um laboratório chinês, coisa que ninguém sabe, né? Então, a teoria, essa teoria diz que o vírus da SARS escapou do laboratório das instalações de Pequim várias vezes, tal... Enfim, mas o que eu quero falar aqui é sobre a Corona, né? A China, ela vai sempre negar que tem arma biológica ofensiva. Bom, talvez tenha defensiva, mas enfim, eu não vejo muita diferença, né? O que mais, cara? Onde está? Aqui mais embaixo, né? Diz o seguinte aqui, ó... A filtração externa de vírus pode ocorrer como vazamento ou como uma infecção despercebida de uma pessoa que normalmente sai da instalação em questão, né? Ou seja, pode ter sido não intencional o fato do Corona ter se espalhado. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a China tem esses laboratórios de pesquisas biológicas, né? E possui arma biológica, né? Bom, agora vou mostrar pra vocês uma reportagem num canal brasileiro aí, né? Sobre o impacto desse coronavírus pro Brasil e pro mundo. As vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. E aí a Rural Business pede mais uma vez que você jogue a inocência fora. Pense e responda. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. Ora, 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 não acha coincidência demais? Para os especialistas da Rural Business, impossível provar qualquer coisa a esse respeito. Mas não podemos deixar que você seja iludido por conversa fiada. E antes de qualquer reflexão, lembre-se, tem gente enchendo o bolso de dinheiro. Não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas duas ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Que mero mortal consegue ganhar isso num espaço tão curto de tempo? Nenhum. Só se faz isso com especulação. E é por essas e outras que você precisa definir de que lado você está. Estão trabalhando duro para fazer você acreditar que essa nova doença vai jogar uma âncora no crescimento econômico da China e que isso vai reduzir o consumo e a importação de alimentos pelo país. Muito bem, a equipe de grãos aqui da Rural Business foi atrás da história para saber se isso de fato acontece em momentos de crise como esse. Ou, como nos sugere a situação, é muito mais uma previsão especulativa para defender interesses do que uma projeção real e digna de ser levada em consideração, já que parece conversa de botequim. Todo mundo dá palpite, mas ninguém mostra nada que comprove os fatos. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado a doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada! O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos três anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada e máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer! E o que aconteceu com a economia da China? Nada! Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando 9 estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se oito anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora! Nunca vi nada semelhante! E mais uma vez a Rural Business te pergunta, sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada! Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. O que na visão dos especialistas da Rural Business joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para, para com isso! É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência. Porque, do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. A Rural Business volta a afirmar, não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer em meio a um mercado tão especulado e em tamanho ebulição. Mas, se você tem apetite ao risco, não se emocione com pouco. Entregue a soja que você já vendeu e sente em cima da sua produção. Espere a vida. Então, qual é a opinião de vocês? Vocês acham mesmo que é um puro acaso esse coronavírus? O que vocês acham que pode estar impactando aí para o Brasil? E deixe um comentário aí para ver a opinião de vocês aí, para a galera ter uma ideia. Falou, gente. Muito obrigado por assistir. Tchau, gente.